Seja muito bem-vindo ao curso de configuração de estrutura para anúncios. Se você chegou até essa página, é porque você está cansado de ver um monte de gente dizendo que é simples de fazer, mas na hora de explicar não consegue passar para você de uma forma simples e didática. Esse treinamento é feito para você que está começando na internet, tem o seu negócio, um serviço ou até mesmo um produto, mas sente dificuldade na hora de olhar para o gerenciador de negócios, o gerenciador de anúncios, para a fanpage e saber qual botão apertar. De uma forma simples e prática, eu vou mostrar para você qual é o botão que você precisa apertar para você começar a anunciar o seu produto, serviço ou negócio na internet. A estrutura que eu vou te passar já rendeu mais de 100 mil reais para vários clientes que eu tenho. Então é o simples que funciona, direto ao ponto, sem muito rodeio. São vídeos simples, curtos, mas objetivos, que vão fazer com que você entenda o que você está fazendo e saiba exatamente para onde você está olhando. Nesse treinamento eu vou cobrir tanto o estudo do cliente, para você entender para quem você está vendendo, como que você vai fazer a verificação do seu perfil, configurar uma fanpage, configurar o seu BM e configurar o seu gerenciador de anúncios para deixar tudo pronto e perfeito para a sua primeira campanha. Se você quer tirar essa venda dos seus olhos e enxergar como que é possível o mercado digital fazer o seu negócio, serviço ou produto alavancar na internet, clica no botão aqui embaixo e comece agora mesmo a configuração de estrutura para anúncios. Eu te espero lá no treinamento.